Fiquei muito feliz com o convite por poder participar de um produto tão legal e fazendo um projeto diferenciado. Trabalhando com as pérgolas, criando uma ideia de pérgola, onde a gente conseguiu transformar o produto num gazebo. Aqui a gente trabalhou com as tramas abertas e fechadas para trazer um pouco de luz para o espaço. É uma amostra interessante justamente para trazer um produto novo, com outro olhar no próprio produto da empresa, da Transart. A gente tem também o BOL, é um produto que é super bem aceito pelos clientes, que é um espaço aconchegante, onde a família pode sentar junto, pai, mãe, filho. E ao mesmo tempo ele ser colocado num espaço onde os pais estão sentados, que seria o local da mesa. Que às vezes a pessoa fala, ah, eu preciso ter um espaço muito grande para conseguir ter tudo isso. Não, num pequeno espaço a gente consegue adequar. Superou as expectativas, eu achei que o produto foi muito, atendeu super bem. Eu acho que é bem legal para conhecer e saber o que os produtos da Transart podem transformar a casa em aconchego, em produto e em design também, que é bem legal.